Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês que curtem ônibus, então acompanhem comigo mais um ônibus à venda aqui no nosso canal para você então que está atrás de ônibus para uso particular ou até mesmo para a sua empresa talvez seja este ônibus pretendido, tão buscado aí por você então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, fortalece a gente, nos ajude a bater a nossa meta de 10 mil inscritos, beleza? vamos lá para mais uma oportunidade, estamos falando aqui de um viagem geração 6, isso mesmo, viagem 1050, geração 6, ano 2002 sobre o chassi Mercedes-Benz O400 RSE, veículo aparentemente parte externa bem original, dianteira, carrinho bonito, né? eu acho bonito demais essa geração 6 aí, foi uma geração que fez bastante sucesso pelo seu conforto e seu design na época, né? foi bem inovador, a gente vê o veículo, parte dianteira muito bom, parte de faróis, tampa, tudo bem organizado, bem alinhado parte também do lado do motorista, a gente vê que é um carrinho bem alinhadinho de forma geral com vidros colados, possui ar-condicionado, isso mesmo, veículo todo revisado segundo o anunciante então, o veículo com questão de pneu, pneus novos, tudo de ponta, veículo trabalhando, é só pegar e trabalhar para fazer o dinheirinho, né? a gente vê o detalhe da parte traseira, veículo possui vigia traseiro questão de parte traseira também, a gente vê as lanternas tudo bem organizado, bem alinhado, né? logicamente o veículo usado, né? sempre tem algum detalhezinho a ser feito mas de funilaria, aparentemente, está tudo bem bacana, né? outra foto pegando de outro ângulo, né? é bom que a gente tem um ângulo geral, né? de todas as formas o veículo a gente tem uma visão, e é muito bom quando a gente tem pessoas que postam foto de uma forma mais detalhada, né? então, muito bom, parabéns ao anunciante agora, parte de pneu, a gente vê um pneu que ainda dá para rodar bastante, né? tem uma carrinha ainda para rodar parte interna, a gente vê também o detalhe da cabine do motorista painel aí, todos os instrumentos, Mercedes-Benz, né? da carroceria, tudo bem certinho sem qualquer dano, pelo menos por esse ângulo, não dá para a gente ver nada diferente, né? mas a gente vê que é um veículo de uso, né? que está trabalhando logicamente, tem que dar aquela lavada, dar aquela higienizada para ficar top, né? então, parte interna também, a gente vê o detalhe do veículo cabinado a gente vê a questão da cabine aí, muito bom essa foto, né? dá para ter um ângulo geral e também a questão do salão, olha só, muito bom poltronas originais da Marco Polo todas em tecido, reclináveis, porta-pacotes também, tudo ok carro todo na película e também possui as cortinas, né? para dar aquela quebrada no sol aí, né? então, veículo muito bom ar-condicionado de teto, como eu tinha falado geladeira lá ao fundo e banheiro, a gente pode ter uma ideia aí nessa outra foto tudo bem organizado para você então, banheiro também para você aí, banheiro do G6 bem bacana e agora, pegando a foto de forma geral do fundo do veículo lá para a dianteira de forma geral não foi falado aqui a quantidade de poltronas que o veículo possui mas acredito aí ser em torno de 50 48 poltronas, né? um veículo tratando-se de um veículo um pouco mais curto, né? que é essa geração aí do G6, né? o 1050 então, veículo muito bom aparentemente de todos os ângulos agora tem que ver só a questão de motor e também de documentação como é que o veículo está, né? isso aí é só pessoalmente mesmo para você verificar a questão de motor levar o mecânico para dar aquela analisada geral, né? então, vamos falar para vocês aqui agora o preço desta máquina o preço dele é de 70 mil reais ele está lá no Rio de Janeiro no município de Seropédica quem quiser estar em contato é só clicar aqui no primeiro link na descrição do vídeo e falar diretamente com o anunciante deste veículo lembrando que o nosso canal não tem nenhum vínculo com o anunciante do modelo nós somente trazemos essa oferta como entretenimento para você beleza? comente aqui abaixo o que você achou desta máquina se você curtiu o que você acha vale a pena investir em um carro ano 2002 esse Viaggio 1050 G6 Mercedes-Benz O400 RSE comente quero saber a sua opinião beleza? então é isso obrigado por você assistir mais este vídeo obrigado aí mais uma vez por sempre nos fortalecer um grande abraço a todos espero vocês mais tarde no próximo vídeo mais tarde não amanhã né no próximo vídeo se assim Deus nos permitir forte abraço a todos e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto